Em uma tarde fria, uma estagiária descansava em seu sofá após a longa jornada de trabalho. A ligação não lhe traria boas notícias. Após um exorcismo realizado na mansão de Clodovil e a conquista do lote para um grande empreendimento de sua empresa, o próximo desafio seria encontrar Samara em uma casa sinistra e expulsá-la do território. Será que nossa estagiária conseguirá manter o seu emprego? Será que eu vou encontrar Samara aqui? Depois do Clodovil só me faltava chamar a Samara. Não faltava mais nada. De onde tiraram, meu Deus, que eu sou caça-fantasma? Eu sou só uma estagiária, meu Deus. Samara! Samara! Ah, meu Deus do céu! Me falar que a Samara passa roupa! Fantasma passa roupa, gente! Desde quando? Ah, meu Deus do céu! Samara! 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 Caraca, cadê a Samara? Tá assumbrando e não para! Tá assombrando e não para Caraca, cadê a Samara? Tá dançando na escada Caramba, cadê a Samara? Tá assustando e não para Caraca, cadê a Samara? Assombrou a noite inteira Assombrou a noite inteira Samara Samara Caraca, cadê a Samara? Tá assombrando e não para Caraca, cadê a Samara? Tá dançando na escada Caramba, cadê a Samara? Tá assustando e não para Caraca, cadê a Samara? Tá assustando e não para Caraca, cadê a Samara? Tá assustando e não para Caraca, cadê a Samara? Samara 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 Tchau!